No Vale do Rio Doce, um motorista perdeu a vida em um acidente na MGC 120, rodovia que liga as cidades de Água Boa a Santa Maria do Suaçuí. Foi uma colisão entre um carro que realizava entregas e uma carreta de transporte de combustíveis. Sábio Scarabelli, outra vez ao vivo, fala desse acidente. Inclusive, Sábio, hoje à tarde, a polícia conseguiu identificar a vítima. Pois é, Saulo, esse acidente foi registrado nesta terça-feira. A polícia militar rodoviária informou que um carro de serviços de entrega estava seguindo pela rodovia e acabou batendo de frente em uma carreta que transportava combustível. Essa carreta seguia, no sentido Capelinha, a Santa Maria do Suaçuí. Com o impacto da batida, o motor do carro foi arrancado e a vítima foi arremessada para fora do veículo. Acabou morrendo ainda no local, segundo informação da Polícia Militar Rodoviária. A PM disse ainda que a pista ficou parcialmente interditada por algumas horas para que fosse feita a remoção dos destroços dos veículos e também a limpeza da pista, uma vez que a carreta transportava combustível, produto inflamável e também perigoso. Tinha que ser lavada ali, então, portanto, a pista. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML. Eu volto com você, Saulo. E aí